vou levar vocês para fazer uma caminhada com a gente aí se gostou do vídeo curte compartilha se não gostou compartilhe com seu inimigo para mostrar fazer raiva nele tá bom se inscreve no canal e vai acompanhando a gente aí estamos na ponte de entrada pertinho de casa morando bem aqui atrás aqui aí o edetocinho aqui vamos fazer uma caminhadinha vamos levar vocês para ver um pouquinho dos valores os preços no último dia de 2020 bora lá com a gente no caminho vou mostrando algumas fotos aqui nós estamos aqui na 201 é uma via nacional a direita aqui temos a freguesia de merelim e ali um pouquinho mais à frente vamos entrar na freguesia de calçada né pegamos a 201 atrás lá na ponte de prado bora a maria vai correr lá olha que top isso aqui são contentores de reciclagem tem por toda a cidade e esse é um contêntor de doação onde se coloca roupa e coisa e vamos embora hoje estamos com 3 graus 3 graus quero mostrar para vocês uma curiosidade no meio da rua tá vendo eles deixam os biscoitos os pães nas portas e depois a pessoa após a porta acorda e pega detalhe aqui ninguém passa e pega o que não é e isso vai ser mais bacana bora pegar um caminhozinho o que é isso vai ser mais bacana bora Chubiscando, mas continuamos caminhando. Daqui a pouquinho está lá no DK, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui dessa freguesia. E a direita aqui é a freguesia de Belgueras, não sei se eu falo o nome correto, é assim mesmo? E lamas, freguesia de lamas. É uma freguesia mais. Couve aqui é que nem mato, toda esquina tem um pé de couve. Olha o pézinho de laranja aí. Para todo lado tem pézinho de limão, pézinho de laranja. O pessoal gosta de plantar frutas. E ali tem uma dentuzinha andando de costas de caranguejo. Olha o caranguejo mascarado. A boquinha vai cair no bueiro ali. E mora. E aí ó, couve aqui. Está todo lado tem. Bom, chegando aqui na freguesia de Remelha. Escreve assim, Remelha. Já na sua frente, estamos lá no DK. Pertinho. Ali, uai. Para quem não conhece, o DK está aqui e ali já está o estádio já. Está bem ali. Perto do estádio ali. Aí temos aqui a cidade desportiva de Braga. Bem do lado aqui. O DK está bem aqui onde chegamos. As bolsinhas aqui ó. Saldo 12 euros. 18 por 12 euros. Quando é saldo, é saldo mesmo viu. Não é que negócio de lero lero não. Vou passando os vídeos aí. Vocês vão vendo os preços aí. Dá pausa aí. Tchau. 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 Ele está chegando com a chuva e vamos sair com a soca. E bora agora voltar. Se inscreva no canal. 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 Foi só uma caminhadinha rápida. Se gostou, compartilha. Se não gostou, manda pro seu inimigo pra fazer raiva nele. Se inscreva no canal e daqui a pouquinho vamos mostrar os locais aqui de Portugal. E mais curiosidade. E mais curiosidade. Uai.